Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.k. Rapaziada, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade. E hoje, hoje temos um especial aí do quadro Coleções, é a galera que gosta aí do quadro Coleções. Hoje temos um vídeo com o Cássio, lá de Ribeirão Preto, é, estado de São Paulo. E ele traz aí um apanhado das suas miniaturas de moto, coleções de motos, muito legal, escalar um por 18. Então, você que curte aí, gosta de uma moto, gosta de motos, claro, né, vale a pena assistir, tá muito legal esse vídeo. Visita a nossa playlist, dá uma geral no canal. Galera, você que gosta do nosso canal, se inscreva. Tem mais aí de 90%, eu tava vendo, que assiste o nosso canal, não é inscrito. Porra, rapaziada, dá uma força, não custa nada, só clicar e se inscrever no nosso canal, fazer parte da nossa comunidade. Ativa o sininho, olha os vídeos bacanas que tem no nosso canal, o canal eclético. Tudo relacionado a motor aí, carros, miniaturas, né, lojas de miniaturas. Rapaziada, fazer um tour aí tem coisa muito legal. É, Interlagos, gente, tudo que vocês imaginarem aí, automotivo, claro, tem algumas coisas que faltam ainda. Mas tem aí no canal, rapaziada, miniaturas, lojas de miniaturas, olha, eventos de carros. Galera, vídeos maravilhosos, né, tanto longos quanto curtos. Tem águas de Lindóia, tem nossa trip que nós fizemos em Interlagos. Meu, tem muita coisa legal aí, dá uma olhadinha na playlist, gosta desse quadro coleções, visita lá, tem mais de 60 vídeos, galera. Só desse quadro, com vários participantes, então vale a pena. Até minha esposa no começo, acho que tá no terceiro ou quarto vídeo, eu participei também, né, então tá muito legal esse quadro coleções. Bem no começo, dá uma olhadinha lá, que vale a pena. Minha esposa foi muito engraçada a participação dela nesse quadro, então vale a pena. Vou até ver isso mais pra frente, eu trago ela de novo, foi muito legal. E eu tô sentindo falta do Carlos Maurício, o Carlos Maurício. Cadê seus vídeos, rapaz? Tô fazendo falta aí no quadro coleções, eu sinto falta de vocês. Tem uma galera aí que parou de mostrar sua coleção aqui no nosso quadro, mas a gente sente falta. E se eu fosse citar, tem o Adonis. A gente tem uma galera aí que, infelizmente, já faz um tempo que não posta nada aqui no nosso quadro. Mas, ó, tem uma galera aí que tem umas miniaturas muito legais, né. O Adonis foi o nosso ganhador quando a gente fez, se eu não me engano, 10 mil inscritos. Que eu sorteei uma miniatura de escala 1x24, personalizada, com o nome do canal. Do tema Velozes e Furiosos, né, aquele Skyline, né. Meu, R32, acho que é isso. Foi muito legal. Então, tem muita coisa boa aí. Faça um tour que vocês vão gostar. Vou começar a bater papo aqui, vou ficar horas falando que tem muita coisa legal. Então vamos lá assistir esse vídeo que tá bacana. Galera, tá tranquilo, faça um tour aí, olhe os vídeos, tem coisa muito bacana. Abraço, galera, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fui. Fui. Fala, galera do canal Minis.car. Nosso amigo Leandro e o Cássio aqui de Ribeirão. Mais uma vez aí no quadro Coleções. Bom, pessoal, essa é a Honda CBR900 Fireblade. Essa é a Tricolor. É um dos modelos que você encontra aí no mercado. Uma miniatura muito bonita. Painel bem puxado para o originalzinho da moto mesmo. Essa é a Kawasaki ZX9R. Essa foi fácil de encontrar no mercado. Tem até um detalhe aqui no farol. Hoje que eu... Eu reparei esse detalhe. Não tinha me dado conta desse detalhe. Um painel bem puxado para o original da moto. Uma bolha azul na frente. Uma carenagem muito bonita. Um grafismo bonito também. E essa aqui também é a ZX9R. Essa daqui eu acabei comprando ela por conta desse grafismo dela. Que eu achei muito bonito. E... Tanto é que... Ela é ano 97. Ela está um pouco suja porque eu... Ela por ser usada, né? Eu não tive tempo de estar limpando. Mas achei muito bonito mesmo. Essa aqui... Deu dificuldade de encontrar nesse modelo. Né? Nesse tipo de cor. Deu um pouco de trabalho. Mas acabei encontrando e... Finalmente consegui. O painel também é igual a outra. Muda pouca coisa. Ali. Até o morcedor está um pouco meio enferrujado. E é isso aí, pessoal. E agradeço mais uma vez aí, nosso amigo Leandro. E parabenizar os outros inscritos, né? Que compartilham o vídeo no canal. Mostrando... As suas miniaturas. Né? E... Continuar sempre, né? Qualquer novidade aí, está postando aí no canal. Né? Tem mais vídeo mais pra frente, viu, pessoal? Um abraço. Valeu. Música... 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma